Olá amigo telespectador da rede de TV+, TV Arte HD, está começando mais uma edição do plantão de notícias e vocês conferem. ONU abre conferência mundial sobre a água. Polícia Federal prende suspeitos de planejarem sequestro e morte de autoridades brasileiras. Banco Central mantém taxas básicas de juros e cria crise com o governo federal. Petrobras reduz o preço do diesel para as distribuidoras. E chega ao fim disputa judicial sobre a gestão do arquipélago de Fernando de Noronha. No município de Magé, criação de lei proíbe empresa de distribuição de água cobrar 100 hidrômetros nas residências. E você confere ainda a previsão do tempo, as notícias locais e os comentários dos bastidores da política com Emir Laranjeira. Na quarta-feira dia 22, Dia Mundial da Água, a Organização das Nações Unidas abriu conferência sobre o tema. Chefes de Estado, lideranças mundiais, ativistas e representantes da sociedade civil vão discutir as propostas e soluções para o uso sustentável da água. Em todo o planeta, um em cada quatro pessoas não tem fácil acesso à água potável. Confiram essa notícia conosco. Sem ela, a vida não seria possível. A água hidrata, limpa, higieniza, produz alimentos. E mesmo assim, ainda não está totalmente ao alcance de grande parte dos oito bilhões de pessoas que vivem no planeta. Uma em cada quatro pessoas não tem fácil acesso à água potável. Quase metade da população mundial não tem serviços adequados de saneamento básico. Ao abrir a Conferência das Nações Unidas em Nova Iorque, o secretário-geral das Nações Unidas deu estes e outros números preocupantes do panorama hídrico global. Para António Guterres, os recursos foram drenados pelo que chama de consumo excessivo vampírico. O secretário da ONU disse que todos os dias milhões de meninas e mulheres caminham quilômetros para conseguir um pouco de água para suas famílias. Guterres disse que três em cada quatro desastres naturais estão relacionados com a água e que a ação climática e a sustentabilidade dos recursos hídricos no futuro são os dois lados da mesma moeda. Ele pediu ações urgentes da comunidade internacional. Os relatores de direitos humanos da Organização das Nações Unidas também se manifestaram na abertura do evento, lembrando que água é um bem comum, não uma commodity. E a Polícia Federal prendeu os suspeitos de integrarem a facção criminosa do PCC, que pretendia sequestrar e matar autoridades brasileiras. Entre os alvos estavam o senador e ex-ministro da Justiça, Sérgio Mouro, do União Brasil, e pelo menos nove pessoas foram presas. 120 policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão, sete de prisão preventiva e quatro de prisão temporária, nos estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e São Paulo, além do Distrito Federal. Pelo menos nove pessoas foram presas. A PF apreendeu uma moto, dinheiro, relógios, joias e um carro. Em São José dos Pinhais, no Paraná, os agentes encontraram um cômodo atrás de um fundo falso. Na mira dos bandidos estavam agentes públicos envolvidos em ações contra facções criminosas. Entre eles, o senador Sérgio Mouro e o promotor de Justiça, Lincoln Gacchia. Em 2019, quando Mouro era ministro da Justiça de Bolsonaro, o Ministério Público Federal descobriu um plano para resgatar líderes do PCC que estavam presos em Presidente Prudente, entre eles Marcos Camacho, o Marcola. O promotor Gacchia pediu a transferência dele e de outros 21 integrantes da facção para penitenciárias de segurança máxima e passou a sofrer ameaças de morte. Há mais de dez anos, ele vive sob escolta policial. Teria partido dele o alerta ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, que teria informado a Polícia Federal sobre os planos da facção criminosa. O serviço de inteligência tem funcionado. Agora, a minha vida realmente, dos meus familiares, foram muito afetadas por conta dessas ameaças. Eu não tenho vida social, não consigo viajar de férias com a família, não consigo ir para uma praia, por exemplo. Houve a constatação de que não eram apenas boatos, que havia consistência. Em razão disto, houve o acompanhamento investigativo que constatou que equipes estavam sendo montadas no Paraná e em São Paulo e em outros estados para a prática de atos violentos. E aí, óbvio, que a Polícia Federal considerou, na sua autonomia técnica, que esse era o momento indicado exatamente para impedir a consumação desses atos violentos. Na tribuna do Senado, Sérgio Moro disse que é preciso reagir ao crime organizado. Mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metreadora. Se eles têm uma metreadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. A oposição ao governo aproveitou para dar um tom político ao caso e criticar uma recente entrevista dada pelo presidente Lula. Entrevista pouco recomendável do presidente da República, que de uma forma absolutamente fora do escopo de que se imagina que deva se comportar um presidente da República, profere palavras de baixo calão e coloca que a sua motivação para estar no cargo é se vingar de pessoas. Em São Paulo, estado que concentrou a maior parte da operação da PF, o ministro da Justiça Flávio Dino foi enfático. E nós não aceitamos isso. Porque o que o presidente Lula fez, faz e fará, o que eu faço e farei, é a crítica técnica e política a este senhor que foi magistrado e que hoje é senador. Como ele faz a nós também. E nós vamos falar agora dos problemas envolvendo as altas taxas de juros no Brasil. Mesmo debaixo de críticas pesadas do governo Lula, o Banco Central mantém a taxa básica de juros. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou em conversa com jornalistas que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, presta, abre aspas, desserviço à nação, fecha aspas. A taxa permaneceu em 13,75% ao ano pela quinta reunião seguida. A decisão foi por unanimidade dos nove componentes do Comitê de Política Monetária. A taxa permaneceu em 13,75% ao ano pela quinta reunião seguida. É a maior desde janeiro de 2017. No comunicado, o Copom informou que, considerando a incerteza ao redor de seus cenários, segue vigilante avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado vai ser capaz de assegurar a convergência da inflação. O Comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas de inflação, que mostrou deterioração adicional, especialmente em prazos mais longos. Com o resultado, o Brasil se mantém no topo do ranking dos países com os maiores juros reais, descontada a inflação dos próximos 12 meses. Seguido pelo México, Chile e Filipinas. Nesta quarta-feira, foi a vez do ministro da Casa Civil apontar a sua metralhadora contra o atual nível da Selic. Num café da manhã com jornalistas, sem a presença de câmeras, Rui Costa disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, presta um desserviço à nação ao manter os juros altos. Afirmou que se o Copom não baixasse a taxa hoje, o governo iria continuar criticando e questionando o banco e seu presidente. E que a queda não depende da regra fiscal que o Ministério da Fazenda está elaborando. Os receios de problemas na concessão de crédito começaram após o episódio das lojas americanas, quando os bancos passaram a ser mais rigorosos ao dar empréstimos. Já a inflação permanece resiliente. O índice oficial veio ligeiramente acima do esperado pelos analistas em fevereiro. E a taxa acumulada em 12 meses está em quase 6%, portanto, bem acima do teto da meta do governo para este ano, que é de 4,75%. Lá fora, mesmo diante dos tremores no setor bancário, com as falências de dois bancos americanos e da quebra do Credit Suisse na Europa, o Banco Central americano elevou pela nona vez a taxa básica de juros. O ajuste foi de 0,25 ponto percentual. Ela passa a oscilar entre 4,75% e 5% ao ano, o nível mais alto desde 2007. O presidente do banco disse que o sistema bancário é sólido e resiliente, com forte capital e liquidez. Juros mais altos lá também podem atrair investimentos que estão aqui e tornam mais árdua a tarefa do Banco Central brasileiro para reduzir os juros. Ainda há uma persistência da inflação, não só no Brasil, como no mundo, e a questão do arcabouço fiscal, ou seja, há uma incerteza em relação ao arcabouço fiscal que gera aí uma incerteza sobre os impactos na trajetória da dívida brasileira. Isso, enfim, colocado aí pelo Copom, ele decidiu, de forma unânime, manter a taxa básica de juros em 13,75%. Bom, agora nós vamos falar de trabalho dobrado. Presta atenção. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está revisitando todos os lugares que ainda apresentam índices altos de entrevistados não realizadas para o censo de 2022. O desafio é chegar às favelas cariocas. Nessas regiões, o percentual de domicílio que não responderam ao questionário é de cerca de 9%. Confira. Vão ser contratados ex-agentes de territórios sociais, um programa da Prefeitura com a ONU. São recenseadores que têm experiência em pesquisas domiciliares em grandes favelas do Rio, como a Rocinha e a Maré. Eles vão às comunidades buscar os moradores que estavam ausentes no momento da visita ou que se recusaram a responder o questionário. Juntas, as favelas brasileiras representariam o terceiro estado mais populoso do país. Hoje são mais de 13 mil comunidades, são 5 milhões e 800 mil domicílios, 17 milhões e 900 mil moradores. E a Petrobras reduziu o preço do diesel para as distribuidoras. A queda é de 4,5%, o equivalente a 0,18 por litro, o valor que faz toda a diferença no bolso do trabalhador. A Petrobras reduziu o preço do diesel para as distribuidoras. A queda é de 4,5%, o equivalente a 18 centavos por litro, que vai sair por R$ 3,84. A redução vale a partir de amanhã. O último corte de preços feito pela estatal foi no dia 28 de fevereiro para o diesel e para a gasolina. E esse assunto político sobre a disputa judicial sobre a gestão do arquipélago de Fernando de Noronha finalmente acabou. O presidente Lula assinou ontem em Recife a homologação de um acordo entre a União e e o Estado de Pernambuco para a administração compartilhada do conjunto de ilhas. Confira. A partir de agora, o governo federal e o Estado de Pernambuco serão responsáveis pela gestão administrativa, urbanística e turística da ilha de Fernando de Noronha. O compartilhamento de responsabilidades vai desde a defesa da biodiversidade até o planejamento territorial do arquipélago. A cerimônia de assinatura da homologação do acordo foi realizada no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, e contou com a presença da governadora Raquel Lira e do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. A presença do Supremo Tribunal Federal aqui significa que nós estamos homologando judicialmente um acordo entre a União e o Estado de Pernambuco, colocando fim a uma longa pendência relativamente ao domínio, à propriedade do arquipélago de Fernando de Noronha. Estamos inaugurando uma nova era, uma era que encerramos o litígio e começamos uma era de diálogos de harmonia. O acordo celebrado entre a União e o Estado de Pernambuco foi protocolado pela Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal, no dia 10 de março, encerrando assim a disputa judicial. O acordo que nós assinamos, que agora acabou de ser homologado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele vai estabelecer marcos claros de preservação ambiental para a ilha de Fernando de Noronha. Vai estabelecer marcos claros para a gestão urbana. Vai permitir a retomada de investimentos do Estado de Pernambuco na ilha, da União Federal, principalmente dos órgãos de proteção ambiental. Nós vamos terminando aqui o primeiro bloco do Plantão de Notícias. Faremos um intervalo rapidinho e voltamos em instantes. Já de volta do intervalo, você confere agora as notícias com o jornalista Maurício Aragão, as notícias locais, os comentários de Emir Laranjeira, dos bastidores e os últimos acontecimentos na política. Está começando os bastidores da notícia. E hoje nós vamos falar dos últimos acontecimentos dessa semana. Foi descoberto, já é saber público, um plano do PCC para matar o senador da República, Sérgio Moro, a sua esposa e seus filhos. Aonde nós vamos parar? Aonde uma facção criminosa tem a audácia de planejar um atentado contra um senador da República? Poderia ser outro qualquer, qualquer senador. Mas criar um plano de assassinato de um senador? Isso acontece no México, na narco-guerrilha, os traficantes narco-guerrilheiros, que com o governo comunista, eles matam seus opositores políticos ou quem luta contra o narcotráfico. Não podemos deixar de ligar, fazer uma ligação entre os acontecimentos de agora e os acontecimentos durante a campanha e os acontecimentos anteriores à campanha. Vamos começar com a facada de Bolsonaro, que levou uma facada em campanha, que eu não vou nem entrar no caso do Celso Daniel, que é mais antigo, mas Bolsonaro levou uma facada de um integrante do PSOL. Foi investigado, apareceram advogados milionários para defender por bondade e esse inquérito não foi para frente de maneira nenhuma. Nós tivemos durante a campanha, quem mora aqui no Rio sabe, que se você errar o caminho de carro comum, de passeio, e adentrar dentro de algumas comunidades no Rio de Janeiro, você é alvejado a balas, a tiro de fuzil. Nós tivemos o ministro da Justiça entrando na Nova Holanda, no Complexo da Maré, com dois carros que pareciam carros da Polícia Federal, dois carros grandes, pretos e insufilmados, entrando na maior facilidade sem segurança alguma, num local onde já é sabido de todos, que é comandado pelo PCC, Primeiro Comando da Capital. Logo após esse fato, vem o presidente da República, numa entrevista ao Portal 247, e fala a seguinte frase, quando eu estava preso, e eu vou me vingar e vou feder com o Moro. Não vou usar a palavra de baixo calão que o atual presidente da República utilizou, mas isso se configura um crime de ameaça. Logo depois desta frase, dessa palavra de baixo calão, é desvendado um plano para matar Sérgio Moro. Existe alguma ligação? Não sei. Isso é um trabalho para a inteligência da Polícia Federal. Que essa Polícia Federal que descobriu, a galera de Curitiba, não é a Gestapo do STF, que só persegue os conservadores e os apoiadores de Bolsonaro. A verdade seja dita, o exemplo vem do líder, o exemplo vem de cima. E o que nós estamos vendo hoje de exemplo, tanto na composição de ministérios, onde nós temos pessoas ligadas à milícia, onde nós temos pessoas que respondem a processo, onde nós temos pessoas que já foram presas e condenadas, e foram descondenadas, isso mostra para a população o quê? Que estamos num navio sem rumo. E para a criminalidade mostra o quê? Está liberado, galera. Vamos para dentro, porque agora nós temos os mano no comando. Essas ligações cabulosas já foram noticiadas em vários jornais, a ligação entre essa facção e essa sigla do partido. Mas, parafraseando Renato Russo, que país é esse? Ninguém respeita a Constituição, mas agora poucos acreditam no futuro da nação. Carlos Emila Aranjeira, para a Rede TV Mais, TV Arte, HD. Acidente entre duas vans deixam motoristas e passageiros feridos em Rio das Ostras. Escola Municipal de Música de Teresópolis abre inscrição online. Com a primeira inteira festival de teatro e circo. Um acidente envolvendo duas vans do transporte público de Rio das Ostras deixou feridos na manhã desta quarta-feira, dia 22. O fato ocorreu na rodovia Maral Peixoto, na altura do bairro Vilagem, em frente a Embrapel. A Secretaria de Saúde informou que sete vítimas do acidente entre as duas vans foram atendidas e receberam os cuidados necessários no pronto-socorro municipal no Parque Zabulão. Ainda segundo a saúde, dentre essas, seis haviam sido liberadas. O motorista seguia em estado-estável, mas em observação. As vans atendem passageiros dos bairros Cidade Praiana e Âncora. De 27 a 29 de março estarão abertas as inscrições online para 17 vagas nos cursos livres gratuitos de violino, violão, guitarra e teclado da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli. Os interessados devem se inscrever através do link que está disponível nas redes sociais da Prefeitura de Teresópolis e também no site do município. Final de semana terá atração cultural no município de Guapimirim, primeiro festival de teatro e circo, que começa no sábado com a apresentação do humorista Paulinho Serra, conhecido de participação em seriados do Multishow e da TV Globo, como o Vai Que Cola. Também tem programação no domingo, dia 26. Estaremos trazendo mais detalhes em próximos programas do jornalismo da TV Arte HD e RedeTV+. E uma lei do Parlamento de Magé proíbe cobrança da empresa Águas do Rio em residências sem hidrômetro. Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha, votamos uma lei muito importante aqui na Câmara hoje, uma lei de minha autoria, autoria em parceria com o vereador do Largo da Vila, que estabelece a proibição de cobrança nas residências que não tem hidrômetro por parte da companhia de águas dessa cidade. Muita gente reclamando que não tem nem hidrômetro, não tem nem água e chega a conta. Então hoje nós votamos uma lei, foi um primeiro passo muito importante, a lei foi aprovada, agora vai para a sanção do prefeito, tenho certeza que vai sancionar, e nós vamos batalhar nas ruas com as tendas do PROCON, com a Comissão de Defesa do Consumidor, agora com mais direito garantido ao cidadão, uma agência, ao consumidor, para que ele possa se defender de qualquer problema, qualquer habitariedade em relação à companhia de água dessa cidade. Valeu, galera! Grande abraço! Nós vamos agora à previsão do tempo. A cidade amanheceu de novo com uma cortina de névoa que cobriu a paisagem do Rio de Janeiro e até de Niterói. Nesta quinta-feira, os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa do Sudeste ajudam a manter as instabilidades entre o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e também o norte do Estado Paulista. Mas essas pancadas de chuva acontecem apenas entre a tarde e a noite e também não vão ter volumes acumulados muito expressivos. Os maiores ficam concentrados no sul de Minas Gerais, que podem vir acompanhados de rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora e também descargas elétricas. Agora, na metade norte de Minas Gerais, boa parte do Estado do Rio de Janeiro, assim como o Estado de São Paulo, o tempo fica firme e sem condição para precipitações. Não chove em nenhum momento. Falando nas temperaturas, o dia começa com 19 graus em Belo Horizonte, 18 na capital paulista, e a temperatura máxima atinge a casa dos 29 graus em Vitória e 32 no Rio de Janeiro. Bom, gente, vocês viram aí essa situação aí e nos causa uma espécie sempre quando você pergunta qual é a diferença entre névoa, nevoeiro e neblina. Vamos tirar essas dúvidas? Acompanhe essa matéria conosco. Névoa e nevoeiro, na verdade, são o mesmo fenômeno meteorológico, o mesmo fenômeno físico, que também é conhecido como neblina, mais popularmente conhecido como neblina. Então, o que é esse fenômeno? Ele é mais comum nessa época do ano que a gente está entrando, no outono, principalmente no inverno, por conta da queda das temperaturas, a perda de radiação durante a madrugada. Então, no finalzinho da madrugada, início da manhã, quando já está bem frio, essa temperatura a gente chama que atinge a temperatura de condensação, ou temperatura do ponto de ovário. E, às vezes, formam essas microbotículas que se condensam como se fossem nuvens mesmo, nuvens baixas na superfície, e que a gente chama de nevoa. Quando a gente consegue enxergar acima de um quilômetro dentro dessa nuvem, dentro dessa nevoa, a gente chama de nevoa úmida. Quando essa visibilidade se restringe a menos de um quilômetro, a gente não consegue enxergar, só consegue enxergar com 300 metros, ou 500 metros, ou até menos que isso, a gente diz que essa nevoa úmida já está mais severa, e ela ganha o nome de nevoeiro. Vamos agora ao esporte. A seleção brasileira terá provável escalação para enfrentar Marrocos. O atacante Rony foi a novidade da seleção brasileira no treinamento que colocou em campo a provável escalação para o amistoso contra a equipe do Marrocos. Ele substituiu a Vitor Roque, mas ainda há a possibilidade de mudanças na equipe titular, que iniciou o treinamento com Ederson, Emerson Royal, Militão, Ibanhas e Alex Teles, Casimiro, Andrei Santos e Lucas Paquetá, Rony, Rodrigo e Vinícius Júnior. Bom, assim nós vamos finalizando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelas nossas plataformas. Muito obrigado e até a próxima edição do Plantão de Notícias. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaah